Salve Maria, estamos no nosso sexto dia da meditação da paixão segundo São João. O senhor então continua diante de Pôncio Pilatos. Pilatos, pois, tomou então Jesus e mandou flagelar. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça e revestiram-no com um manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam-lhe, Deus te salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Saiu Pilatos ainda outra vez fora e disse-lhes, Eis que vou-lo trago fora, para que conheçais que não encontro nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos disse-lhes, Eis aqui o homem. Então os príncipes, os sacerdotes e os ministros, tendo-o visto, gritaram, dizendo, Crucificam, Crucificam. Disse-lhes Pilatos, Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não encontro nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, Nós temos uma lei, e segundo a lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, pois, tendo ouvido essas palavras, temeu ainda mais. E entrou novamente no pretório e disse a Jesus, Donde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Então disse-lhe Pilatos, Não me falas? Não sabes que tenho poder para te crucificar e que tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, Tu não terias poder algum sobre mim, se te não fosse dado do alto. Por isso que me entregou a ti tem maior pecado. E desde este momento procurava Pilatos soltá-lo. Porém os judeus gritavam, dizendo, Se soltas este, não és amigo de César, porque todo o que se faz rei é contra César. Pilatos, pois, tendo ouvido essas palavras, conduziu Jesus fora e sentou-se no seu tribunal, no lugar que em grego se chama Litóstrotos e em hebraico Gabata. E era a Parachéve, o dia de preparação da Páscoa, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, Eis o vosso rei. Mas eles gritaram, Tira-o, tira-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, pois eu hei de crucificar o vosso rei. Responderam os pontífices, Não temos rei, se não César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. Então, nesse trecho, nosso Senhor ainda diante de Pôncio Pilatos, nós vemos então essa atitude de Pôncio Pilatos, reconhecendo claramente a verdade, reconhecendo que não havia em nosso Senhor crime algum, reconhecendo a inocência de nosso Senhor Jesus Cristo, mas vacilante, hesitante. Pôncio Pilatos que procura negociar com a mentira, com o erro, com o pecado. Apresentado aqui, então, nos chefes, nos pontífices do povo judeu, nos chefes do povo e, evidentemente, também no próprio povo. Pôncio Pilatos que tenta, no final das contas, aqui, um acordo entre Cristo e o mundo. Pôncio Pilatos, então, que tenta ceder, mesmo reconhecendo um pouco a inocência de nosso Senhor, tenta ceder um pouco, mandando que nosso Senhor fosse flagelado. Bom, antes disso, até, como vimos ontem, Pôncio Pilatos propõe que se solte nosso Senhor na Páscoa, mas prefere em Barrabás. Pôncio Pilatos, então, manda flagelar nosso Senhor para apresentar diante do povo, para ver se o povo tinha compaixão. Pilatos, então, procurava soltar nosso Senhor Jesus Cristo, mas não com uma atitude determinada, diante da verdade que ele reconhecia, que era a inocência de nosso Senhor. Quantas vezes, então, nós mesmos tentamos negociar entre Cristo e o mundo, tentamos ceder um pouco ao mundo, para que o mundo, às vezes, pare de nos incomodar, pare de nos fazer algumas zombarias, o que, para a gente, se sinta menos mortificado, menos privado, diante do mundo. Então, tentamos, às vezes, ceder um pouco, cometer, às vezes, algum pecado venial, para tentar fazer um certo equilíbrio entre nosso Senhor Jesus Cristo e o mundo e os mundanos. E a gente vê, então, a consequência. Nosso Senhor, que é crucificado por essa nossa tentativa de negociação, por a nossa fraqueza, pelo nosso vacilo, pela nossa hesitação, por não sermos determinados para servir nosso Senhor Jesus Cristo. Como dizia Santa Teresa, para servir nosso Senhor e progredirmos realmente no caminho da santidade, precisamos ter uma determinação muito determinada e pedi-la, claro, a nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, então, em um primeiro momento, diante de uma pergunta de Pilatos, mais uma vez, se cala na sua caridade e depois responde, tu não terias poder algum sobre mim se te não fosse dado do alto. Por isso, o que me entregou a ti tem maior pecado. Então, aqui, nosso Senhor também nos dá uma lição de como Deus usa as causas segundas, os homens, as pessoas, às vezes até próximas de nós, para, de alguma forma, nos mortificarmos. Claro, nosso Senhor era inocente. Então, nosso Senhor usou, ou permitiu, né, que as causas segundas agissem maliciosamente mal, permitindo assim, nosso Senhor sofrer, demonstrar todo o nosso amor por nós, para que o amemos em retorno. Então, Deus, tirando dessa malícia dos homens, um bem. Então, também, ao longo de nossa vida, as pessoas agem mal conosco, alguma injustiça, alguma grosseria, alguma maledicência, alguma calúnia contra nós, ou algum outro tipo de sofrimento que nós, na nossa sensibilidade, na nossa suscetibilidade, padecemos, em razão das ações dos outros, que muitas vezes nem tem consciência, tudo isso Deus utiliza para que a gente possa reparar os nossos pecados, para que a gente possa se unir a nosso Senhor Jesus Cristo, que é Cristo crucificado. Portanto, dessa passagem, nós podemos tirar em particular, então, essa conclusão de não negociar com o mundo, não negociar com o pecado, não tentar esse falso equilíbrio entre Cristo e o mundo, e também sempre ver, mesmo nas ações aparentemente injustas das pessoas para conosco, ver aí também Deus que o permite para fazer, digamos assim, a grande justiça, para que a gente repare pelos nossos pecados. Amém. Amém. Amém.